Cheguei aqui na Dollar Tree pra fazer umas comprinhas e eu já vim direto nessa parte porque eu tô precisando de espátula de silicone, essa daqui, ó. Gente, essas espátulas são tão boas. Ah, tem a vermelhinha. Eu vou levar uma vermelha dessa e vou levar uma branquinha. Elas são ótimas. A minha durou tanto. Eu comprei aqui mesmo. Durou muito. E elas são maravilhosas. Um dólinho. Muito bom. Então eu vou levar essas duas. Deixa eu ver se tivesse uma maiorzinha. Eu até queria, mas acho que só tem essas mesmo. Essas forminhas aqui, ó, elas não são ruins, sabe? Mas elas ficam escuras rápido. Então é sempre bom você usar ela com aquele papelzinho de fazer cupcake ou colocar um... Como é que é o nome, gente? Papel alumínio também. Que aí você consegue usar ela por mais tempo sem estragar, sabe? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Esse aqui eu tenho também lá em casa, ó. Eu uso. Já tem um tempo. Ele é muito bom. Não tenho o que reclamar. Essas aqui não. Esse aqui tem uma qualidade não tão boa. Com o tempo que vem quebrando isso aqui. Até tinha uma que quebrou. Eu não lembro qual que era dessas. Agora essa aqui é boa, ó. Tem uma que são de ferrinho que é melhor. Essa de... De... Plástico é muito ruim pra mexer uma massa de tipo de bolo, sabe? Mas as de ferrinho são boas, ó. Essa aqui também é legal. Tudo que eu pego, geralmente, eu já tô pegando assim. Com esse material pra não estragar minhas panelas, sabe? Assim, ó. Aqui tem... Ah, espátula lá em cima de silicone, ó. Parece que é um pouco maior, não sei. Tesouras. Isso aqui pra poder tirar a casca das coisas. Gente, eu só uso isso. Eu adoro. Tira rapidinho. Casca de batata, sabe? É ótimo. Vamos dar uma olhadinha. Ver se tem pra cá. Essas conchinhas eu tenho também. Eu gosto. Tem muita coisa que eu compro no Walmart. Que eu tenho em outras lojas. Na UOS e tal. Mas tem umas coisinhas que eu comprei aqui, assim que eu cheguei nos Estados Unidos. E eu tenho até hoje. E eu uso numa boa, sabe? São muito bons. Essas aqui eu tenho. Outro dia eu vim e peguei. Pra escola das crianças ainda tem uns. Esses aqui são ótimos, gente. Tem zíper, ó. É bom pra colocar coisa no congelador. Acho que ainda tem uns lá em cima. Pacotes de chocolate, de M&M. Gente, é muito barato, né? Vem seis pacotinhos de M&M aqui dentro. Por um dólar. Eu lembro que quando eu ia comprar no Brasil, um pacote era tipo, sei lá, acho que cinco reais. Era muito caro. E tem de todos. Tem o de caramelo. Esse aqui que é o com chocolate dentro, que é uma delícia. Esse com amendoim. Deixa eu ver se tem outro que é o meu favorito. Acho que não tá tendo. Que é o com pasta de amendoim dentro dele. É muito bom. E todos os outros também, ó. É esse o preço. Esse Milk Away. Milk. Milk Away. Deixa eu ver. Faz outros que tem. Tem vários. Ó. Várias marcas. O Twix também. Vem seis, ó. Eu acho muito barato. Os pacotinhos de Mini Kit Kat. Que é uma delícia. Barato demais, né, gente? Como pode. Outra coisa também que eu sempre levo quando eu venho aqui. Eu vou até pegar uma. Daqui a pouco eu vou buscar a Chloe na escola. Elas gostam tanto que são as batatas. Também que é um dolinha. Ai, que bonitinha essa previdinha. Com esse tom, assim, pastel. Tão fofo. Eu vou levar essas xixinhas pras crianças. Lá em casa. Eu comprei outro dia uma dessa. E aí, cês sabem, né? Esse aqui vai sumindo. Elas usam muito pra ir pra escola. E eu uso essa mais fininha mesmo. O cabelo dela só muito fininho. Muito pouquinho. Esse pouquinho não. Aqui é fininho demais, sabe? Aí essas outras que é muito grandão. E eu gosto de fazer duas xixinhas na escola. Fica tão fofa. Muito. Ai, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira. Tem umas faixas aqui legal. Que isso, gente? Ah, pra fazer penteado, eu acho. Nossa, se foi isso que eu tô pensando, isso aqui. Acho que isso aqui é tipo um pó descolorante. Alguma coisa assim. Outro dia, a moça que mexeu no meu cabelo usou isso daqui. Mas era uma outra caixa. Eu vou dar uma olhada. Parece ser isso. Nossa, se for por um dólar, tá muito barato. Muito barato. Ó, tem dois. É da L'Oreal. Muito bom. Vou pegar uma caixinha de lenço. Que eu sempre levo. Lá em casa, precisando. Aquelas, né? Que vai que eu devia levar. Combina. Vem 175, gente. Muito bom. Esses individuais aqui também são tão bons. Você colocar na bolsa. Eu acho que vem tanto, ó. Vem seis pacotes. Aí você põe na sua bolsa. Sabe? Aí você vai usar na rua, ó. Individual. É ótimo. Eu também sempre coloco na minha bolsa. Ah, eu vou levar essas balinhas aqui, ó. Da house. Balinha pra... Garganta, sabe? Essa época agora. Apesar de que lá em casa, graças a Deus, tá todo mundo bem. A gripe meio que tá indo embora, né? Aquele início de inverno é que a gente gripe. Daqui a pouco a gente acostuma. Ó, então eu vou levar um dolinho a cada uma. Se você vier nos Estados Unidos e tiver uma indigestão. Alguma coisa que você precisa, assim, tipo... Ah, você vomitou. Você precisa repor sua flora intestinal. Reorganizar, né? Sua vida no intestino. Você tem que tomar esse remedinho aqui, ó. Esse rosinha. Não, gente, receitando, né? Deus me livre. Eu não tô receitando nada. Mas esse aqui você compra sem receita. Tem a Jack Tech na Dollar Tree. Quando você tá vomitando, assim, que você precisa... Seu estômago precisa ficar bom, né? Reorganizar a flora intestinal mesmo. Aí você toma um copinho desse aqui. Eu acho que é um por dia. E vende em qualquer mercado. Aqui na Dollar Tree tem também. No mercado vende desse mesmo, só que grande, né? Ó. Aí você vai ficar boa rapidinho. Muita gente chega em outro país, outra cidade. Quando viaja, passa mal, né? Às vezes é estranha a comida. Essas coisas. Então aqui vende. Isso, gente. Três absorventes. Eu gosto do Dollar Tree por isso. Porque é um dólar. Mas você vê, ó. Você encontra marcas que você vai encontrar no mercado. Só que tamanho menor. Então se você quiser comprar coisas pra viagem... Gente, aqui tem tudo. Tudo, ó. Aqui três pacotinhos. Três absorventes. Você pôr na bolsa, assim, no caso de emergência. Vende tampax também. Ó, vem três tampax. Cara, é muito barato, não é? Por um dolinha. Tem coisas que é do tamanho normal. Tem coisas que é um tamanho pequeno que você encontra aqui. Deixa eu ver se tem aqui o Dolby hoje. Eu acho que não tem. Ah, tem Dolby. Que bom. Vou levar dois. Não é sempre que eu encontro o Dolby aqui. Apesar de que o Dolby... Às vezes você encontra mais barato até no Walmart. É, tipo assim. Você encontra quatro Dolby por R$3,85, sabe? Mas não é sempre. Eu vou levar. Já tô aqui mesmo. Eu adoro testar essas máscaras, ó. Não só as do Dollar Tree. De qualquer loja, gente. Isso aqui, essas coisas... Sei lá, dá uma ajuda na pele tão grande. Às vezes minha pele, ela tem um problema no meu rosto. No centro dele é um pouquinho oleoso. E nos cantinhos, assim, tipo do nariz, no meio da testa, ele resseca aqui de escama, sabe? Então essas máscaras, ele dá um equilíbrio, assim, pro rosto. Ó, elas são bem molhadinhas. Elas são tão gostosinhas de usar, gente. Geladinha, chega, refresca. Um dolinho, elas são ótimas. Também tem em outras lojas, né? Eu nem vou levar, porque lá em casa tem um monte. Eu recebi de uma loja. Sei lá, acho que eu tô com umas 40 máscaras. Que é pra um tratamento semanal. Depois eu vou até fazer e vou falar pra vocês o que eu acho. Quando meu pai veio aqui esse ano, ele usou esse creme de barbear e falou que é ótimo. Ótimo, ótimo. Porque lá no Brasil não tem nada parecido com isso, gente. É um dolo. Que é macio, que é muito bom. Ó, então fica a dica aí pros homens. Ai, gente, olha as meias de Valentine's Day. Outro dia eu vim, mas não tinha isso tudo, não, ó. Flamingo. Ó como é linda. E elas são boas, viu? Não são ruins, não. A malha delas é ótima. Ó, essa daqui mais curtinha. Eu gosto das mais compridas. Ai, essa de gatinho tá muito fofa. Eu só quero levar porque é de gatinho. Eu sou apaixonada por gatos. Nem pra ter de gatinho comprida. Tem do bicho em preguiça, ó. Acho que eu vou levar um do bicho em preguiça, gente. Ai, que fofo. Com pretinha. E a branca aqui, ó. Eu não tenho... Gente, eu não tenho uma meia branca. Todas as minhas meias são assim de desenho. Maturidade? Não tem. Então, vou continuar comprando. Ai, meu Deus de cacto. Que linda. Só tem aquela comprida, gente. Ah, não. A de gatinho também tá muito linda. Por que que não tem a de gatinho comprida? Ai, tá aqui as compridas, ó. Tem de flamingo, que eu mostrei. Tem de avocado. Lhama. Bicho em preguiça. Donuts. E cachorro. Que fofo. Ah, não. Cadê o gatinho, gente? Não vai ter mesmo, não. Essa também é muito fofa, né? Parece que de saquinho de pipoca. Tô apaixonada pelo Snoop, gente. Vendo uma coisa... Olha isso. É uma barrinha de chocolate. Mas eu não ia querer comer. Ah, não. Ai, vai. Tem 10 modelos. Eu quero os 10. Não, gente. Isso é bobagem. Eu não posso. Tenho que deixar de ser assim, gente. Comprar as coisas só porque é bonito. Olha que lindo. Ai, não, gente. Mas é muito lindo. Sério. É muito lindo. É muito legal. Ela tem que montar um painel contando um pouco da vida dela. Tipo assim, de onde ela veio, de que país que ela veio, a comida que ela mais gosta, a cor que ela mais gosta, o animal, essas coisas, sabe? E eu tô super empolgada pra fazer. Hoje é terça-feira, ela tem que levar na sexta. Então, eu vou ver o que que eu acho aqui. Aqui eu não tô achando nada. Tem um negócio que eu queria pegar aqui que eu tô vendo que não vai ter. Isso aqui é uma bagzinha. Ai, que legal. Uma bagzinha de colocar atrás da cadeira, tá vendo? Aí dá pra pôr as coisinhas aqui. Enfim, aqui eu acho que não vai ter nada. Deixa eu ver que fofinho, gente. Esses daqui são uns... Uns... Ó. Umas bolsinhas de lápis de colocar no fichário. Então, que legal. Acho muito legal essas coisinhas que eles... Olha. Muito legal mesmo. Aqui eu procurei tanto, gente. Tesoura. Vou levar uma dessa pras meninas, que é a que eu tenho lá. Não é assim, capadinha. Às vezes elas querem cortar alguma coisa, querem brincar. E essa daqui é mais segura, né? Não vai cortar as mãozinhas, os dedinhos. Tá um dólar. Teve uma época que eu vim aqui e não tinha por nada essas tesouras. Olha que fofa essa borracha. E às vezes eu chego aqui e tem tanta coisa. Hoje não tá tendo muita coisa. Eu precisava pegar marca-texto colorido. Sabe? Só tá tendo amarelo. Olha que bonitinho. Ai, gente. Que lindo. Uma caneta fofa. Tem lema. Uma beijo preguiça. Poxa, não vai ter um marca-texto colorido, gente. Só tem amarelo. Sacanagem. Tô vindo de errado, eu acho. Procurar isso. Ela vai ter que fazer o cartaz com a história dela. Eu não sei se eu levo branco. Eu acho que eles não usam branco aqui. Não sei. Pra escola, gente. Meu Deus, que dúvida. Ou se eu levo assim colorido. Tipo um rosa. O veidinho. O veidinho. Nossa, o veidinho é neon gritando. Talvez fique mais bonito, né? Olha que legal que é isso. Acho que é um adesivo. Ah, pra fazer a bordinha. Olha, isso é legal. Deixa eu ver. Tá vendo que aí dá pra fazer toda a bordinha do cartaz. Eu acho que eu vou levar um branco. E aí a gente faz a bordinha. Acho que vai ficar legal. Quem já fez pedagogia, quem é professor aí, vai pirar no Dollar Tree. Sério. Tem tanta coisa legal aqui que a gente gosta. Olha que legal isso aqui. Pra criança fazer a tabuada. Faz as continhas aqui, né? De mais, de um, de três, de cinco. E aí ela pode pôr no fichário. Pode pôr na parede. Aí tem de vários. Ó, subtração. Na verdade são continhas, né? Tem subtração, adição. Ó, tá vendo? Tem vários. É muito legal que tem muita coisa pra fazer. Vou fazer uma minha escolinha em casa, sabe? Tem tanta coisa, mas tanta coisa. Vocês imaginarem. Tem, acho que é bloco de colorir. Enfim, o que eu achei aqui hoje na Dollar Tree. Vassourinha e pá. E eu vou levar um pras crianças, sabe por quê? Porque elas pegam a minha. De vez em quando eu quero limpar uma casa, fazer alguma coisa. Elas ficam com a minha vassoura, com a pá. Pra um lado e pro outro. Tá muito fofo, né? Ai, gente. Será que eu levo rosinha? Tá tão bonitinho. Muito lindinho. Elas vão adorar. Na hora que elas verem isso aqui, elas vão ficar loucas. Gente, ó. Então eu já peguei o que eu tinha que pegar. Vou passar lá. Vai dar pouquinho, acredito. Que é tudo um dólar, né? Então eu vou passar lá depois. Quando eu chego em casa, eu mostro pra vocês. E falo quanto que deu, tá bom? Beijo. Gente, então eu cheguei lá na Dollar Tree. Aqui estão algumas coisinhas. E além da Dollar Tree, eu fui em outro mercado. Só que lá não deu pra eu gravar. Fui pegar algumas coisas lá. Essas pomadinhas da Chloe pra pele dela que só tem lá. Enfim. Peguei uma veia. E aqui as coisinhas da Dollar Tree que vocês viram. Eu pegando. Eu trouxe essa meia que eu achei muito fofinha. Ela é branca. Muito linda. E as espátulas de silicone, gente. Elas são muito boas. Muito boas. Então eu trouxe uma de cada cor. Não comprei muita coisa lá. Peguei mais as coisinhas também pra fazer o trabalho da Camille. Então foram 14 itens. 14 itens deu 14 dólares, 91 centavos de taxa. Ficou 14 dólares e 91 por todas as coisinhas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar. O seu like aqui é muito importante. E principalmente não esquece de se inscrever aqui no canal, gente. Pra vocês não perderem nenhum conteúdo, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau.